Olá pessoal, canal Abreza e Bema Catinga, eu sou Gilvan, falo neste momento da Serra do Chatobá, Serra do Araripe, trazendo um presentão para vocês no final de 2018. Pessoal, aqui nós temos na natureza, aqui nós também temos uma plantação de mandioca, e aqui nós temos a arrossol do chão, que é a melita, ela está na natureza, está aqui nessa localidade, essa belinha que está aí nessa entrada, é a arrossol do chão. Ela faz o linho no subsolo, acompanha uma formiga do mato, que o pessoal chama, saindo aí, que é a saúva, o nome científico dela é atacefalote, e nós vamos mostrar ali a criação. Naquele prédio de faveira ali, aqui a 10 metros, nós temos lá a criação, eu tenho 8 colônias. Pessoal, aqui a plantação de sabiá, é uma leguminosa, o nome dela é mimosa, cesapina folha, a plantação tem que ser junta para elas poderem crescer, formar a estaca que é o objetivo. Eu plantei aqui um monte de sementes, essa parte aqui toda, são mudas pequenas, plantei até ontem, elas estão bem, murcharam um pouquinho, muito pouco, mas elas pegam. Aqui nós temos um total de 8 arrossol do chão, vamos começar olhando para essa aqui. Eu fiz isso aqui, botei um plástico, eu já estou aí, para o pessoal que está interessado em criar essa abelha, o que é que eu fiz aqui, para a gente mostrar, quebrar, evitar a questão da umidade na colônia. Um plástico preto, uma lona, aqui da entrada dela, o canuite, a abelha aqui dentro, uma placa cerâmica, e está aqui, eu fiz baixo aqui para olhar. Vou até tirar isso aqui, isso aqui não vai ter mais importância, isso aqui é do ninho da abelha. Está aqui, observando, a abelha está bem, essa parte aqui é a parte que ela faz do invólucro, no ninho, a abelha está bem, olha, observe, o fio está bem enxuto, porque está bem enxuto? Só mostrando aqui, aqui nós temos, ele está uma parte fora da terra, o conforto geotérmico está ali, porque eu estou mantendo o filtro aqui dentro do solo, a água não vai, quando bater, por quê? Vamos entender como está aqui, isso aqui é uma coisa que eu estou tentando adaptar, é tudo muito novo, ainda precisa me interar, adquirir mais conhecimento sobre essa espécie. a placa de cerâmica, depois é resto de construção civil, o plástico, fiz o plástico aqui, olha o monte de placa que eu tenho aqui, essas placas, são feitas de coca e está aqui, o bicho não tira, vamos olhar outra, já que a gente está falando isso, aqui ó gente, aqui está a entrada da abelha, ela está aqui bem bonita, aqui, elas saindo, no canuite, aqui a abelha é soldado, tem mais aqui um monte de placas, essas placas eu tinha em casa, não servia de nada, em tese, vou levantar a lona preta, aqui está a placa de cerâmica, mais uma vez, não juntou a água, está lá, o filtro está enxutinho, seco, seco, aqui ela já fez o cotornozinho de barro que ela faz, geoprópolis, o filtro está seco, vamos voltar, é só a revisão técnica para mostrar para vocês, volta o plástico, fecha com o plástico, aqui é para evitar a humidade, fechei, vamos para uma terceira colônia, está aqui, essa aqui eu tinha deixado ela com mais de 20 centímetros de terra sobre a caixa, vi que não tinha essa importância, pegando a placa de cerâmica, olha o plástico, está enxuto, o pessoal disse, ah, mas o plástico vai condensar a água, mas não, está enxuto, está aqui ó, isso aqui eu tive, meu filho, olha, fazendo os potes de mel, olha aqui ó, fazendo os potes de mel, a abelha está com o ninho aqui todo cotornado, está lá fazendo o canuite ali, entrando tudo direitinho, está enxuto, o filtro ó, não tem, agora, uma coisa que eu já descobri, não dá para a gente criar essa abelha, usando o balde de plástico, porque o balde de plástico, o balde de plástico pega muita umidade, vamos botar as placas para proteger, vamos olhar aqui outra, aqui ó, o resto de construção civil, utilizei, essa aqui é naquele formatinho de caixa que eu fiz para, inicialmente para a cupira, vamos olhar como é que está a abelha, vamos abrir, aí ó, muito bonito ó, aqui ó, já fez um monte de potes de mel, foi tirado só o ninho, tem só a abelha aqui ó, cinco potes de alimento, ela fazendo aí ó, a caixa ó, está bem chuta, não tem umidade nenhuma, voltando, cobrindo, então qual é a importância aqui do plástico? evitar que a água bata, vai chover, eu deixo aqui um pouco fora, vamos olhar mais outra aqui, vamos olhando, vocês vão contando aí, vocês que acompanham o canal, segue aí nas redes sociais, é o presente final do ano para vocês, final de 2018, aqui, vamos olhar, levantando, aqui ó, tudo enxuto, aqui a quantidade de potes de mel que ela fez, desde poucos dias, aqui tem uns cinco dias que eu trouxe essa abelha, ou melhor, terça-feira, hoje é domingo, olha a quantidade de potes de alimento que a abelha já fez, trabalha muito, nossas abelhas são altamente produtoras, eu passei aqui a ápice, mas digo, nossas abelhas trabalham mais do que a ápice, um enxame menor, consegue essa produção dentro de poucos dias, você deixa um ápice lá no campo, chega uma semana, pessoal, vamos pegar mais aqui placas, tirando placas, um grilhinho aqui, para quem tem medo, está fazendo muito barulho, puxando o plástico, essa aqui é o pessoal, um plástico, essa aqui está pegando uma certa umidade, eu estou pensando em tirar esse plástico, mas olha a abelha, como está bem, olha, fazendo os potes de alimento, ali, olha, mas estou pensando em tirar esse plástico, esse plástico não vai ser muito interessante, vou tirar esse plástico, para evitar umidade, vou deixar só a tampa, bom, tirei o plástico, agora a lona, para não cair água, quando chover, as placas, para evitar predadores, aqui, olhando mais outra, colônia, aqui a beleza, vamos olhar aqui a colônia, olhar aqui dentro, olha como ela está bonita, aqui, perfeita, sem a presença do florídeo, isso aqui, gente, ela está no mato ainda, essa aqui é essa estrutura, estou até pensando em tirar, mas ela está trabalhando muito, a quantidade de potes de alimento que ela já fez aqui, também foi trazida terça-feira, vamos fechar, a placa de cerâmica, essa tampa de balde aqui, fica mais uma proteção, um apoio aqui para as placas, essas placas, vamos olhar a última da tarde, aqui, a abelhinha aqui na entrada, é a guarda, está muito bonita, vamos tirar as placas para a gente olhar, duas placas, uma placa de cerâmica, essa placa de cerâmica, vamos olhar aqui a abelha, vamos abrindo aqui, zero de umidade, olha como a abelha é bonita, essa aqui que fez muito pó, já fez mais de 15, de terça-feira para cá, olha a quantidade de potes de alimento que essa abelha fez, e não está no período de alta produção, aqui pessoal, olha só, a produção de pós de alimento, essa quantidade aqui toda, ela fez de terça-feira para cá, está fazendo outras aqui, olha a quantidade, olha a coisa bonita, então a abelha é perfeita, ou seja, zero por cento de umidade, não tem umidade nenhuma aqui na placa, no plástico que eu botei, então o plástico é uma maneira que é importante para o plástico, para facilitar o manejo, bota a placa, isso aqui até eu boto, mas não havia nem necessidade, não está aqui só para apoiar melhor as placas, essas placas grandes, pronto, estruturado galera, então vocês aí que seguem o canal, abelhas e o biomacatinga nas redes sociais, isso aqui é o que eu chamo meliponário subterrâneo, a criação de urussu do chão, melitina quinquifaciata, eu ainda estou adequando, ainda estou ajustando, fazendo alguns ajustes, mas já vi que esses ajustes que eu pensei, nos últimos quinze dias, deram certo, não vai ter umidade dentro do filtro, agora tem que ser uma estrutura de cerâmica, ele não pode ficar completamente, no subsolo, tem que ficar com uma parte subsolo, outra parte não, tem que manter assim, uma certa sombra, como é o caso aqui, a abelha está excelente, então, até o próximo vídeo.